Fala galera do canal, e aí tudo bem? Aqui quem está falando é o Mocano, estamos aqui para mais um gameplay de Banishad, mas tentando aqui sobreviver a este jogo difícil para caramba, deixa eu fazer um negócio aqui galera, porque nós estamos com muita população e está com pouca comida, então vamos segurar um pouquinho aqui até que a gente tenha mais trabalhadores, deixa eu dar uma conferida aqui, é aqui, o número de trabalhadores por enquanto está bom, eu precisaria de mais, precisa que o pessoal cresça, que as crianças cresçam, então, deixa eu dar uma acelerada aqui, daquele jeito, aqui ainda tem alguma coisa para fazer, é balístico, aqui a prefeitura, o abrigo e a escola, bom galera, lembrando que em pouco tempo estaremos fazendo transmissões ao vivo no Twitch, ainda não sei qual jogo, estou falando isso sempre, ainda não sei qual jogo, mas teremos transmissões ao vivo no Twitch, no Twitch, perdão, e se você quiser ficar informado simultaneamente a publicação do vídeo, você vai lá no Twitter e vai procurar por Mocano8988, que você vai poder ser informado diretamente, já que ele fica linkado a publicação do vídeo com o Twitter, então, de imediato você vai ficar sabendo da publicação do novo vídeo lá, no Facebook também, mas no Facebook já falei um pouco demorado, porque eu também tenho que ir postar o link e tal, demora um pouquinho, tá, então se você quiser ficar, opa, peraí, vamos diminuir a velocidade que chegou, um mercante, um mercador, vamos ver o que ele tem para trocar, olha, ele tem, ele tem LAN, né, vamos pedir aqui, cada um vale 15, vamos pedir as 8, ele tem 8, eu preciso pagar 120, tá galera, então está aqui, como que é o sistema de troca no jogo, aí eu estou comprando dele 120 valores, né, não tem valor, então eu preciso pagar para ele 120, como que eu vou pagar isso? Com materiais também, deixa eu dar para ele aqui, log, aqui, ó, pronto, 60 logo já deu, mas eu não vou dar 60 não, vamos variar um pouquinho aqui, 10, pronto, ó lá, 120, 120, então você faz a troca aqui, mas antes de fazer a troca, você pode vir em ordem, você pode pedir para que ele traga as coisas, tá, uma vez ou com frequência, vamos pedir para ele trazer alguma coisa aqui interessante, ele, cerveja, né galera, toda vez que ele vier, vai trazer uma cerveja para a gente, carvão, firewood, pedra, não, pode ser só ele ou mesmo, o resto a gente consegue por aqui, então vamos aqui fazer a troca, beleza, fez a troca tranquilo, tá, eu não precisava ter feito a ordem, eu podia ter feito a ordem depois, a ordem está aqui para cada visita, ou uma vez só, a gente vem no trade e vem em dismiss, que ele vai embora, está feita a nossa troca, beleza, agora, aqui no nosso inventário a gente tem, ué, o pessoal já até vestiu provavelmente as roupas, é, tudo que bom, tomara que tenha vestido mesmo, mas é isso aí, ó, o barquinho está indo embora, e beleza, bom galera, para ter gado, né, no modo normal, vocês viram no começo do jogo, é, no primeiro vídeo, explicando, precisa que tenha, que ele venha por aqui, então, precisa que o mercador, que o barquinho traga um gado para a gente, para a gente poder ter, a, ter o nosso rebanho aqui, uma coisa que eu não fiz, galera, eu vou fazer agora, é um pomar, porque eu não sei nem qual que é a fruta que eu tenho aqui, também vou fazer naquele esquema de 7x7, ó, vamos até ver aqui qual que é, ó, maçã, beleza, aí a gente vem aqui e coloca mais um para trabalhar aqui, beleza, vamos aproveitar, vamos colocar mais um aqui, olha, beleza, hein, pã, o pão está latindo para caramba, quer fazer participação aqui, já que o Balotelli também faz, né, então hoje ele quer fazer, vamos ver aí se ele se sossega, acho que não, se ele não se sossegar, eu vou dar uma paradinha aqui, vou lá ver o que é, vamos ver aqui como é que está o pessoal, 8, beleza, 2 traders, stonecutter, bom, eu vou, o que eu tiro aqui, eu vou tirar um woodcutter, que não tem problema, deixa 2 trabalhadores lá, tranquilo, é, já está para cortar ali, o pessoal tem que cortar, deixa eu pedir para eles cortarem também, e aumentar isso aqui para 700, vamos ver se vai render, o pessoal está precisando de madeira para fazer aqui a firewood, segura aí galera, só um minutinho que eu vou lá para resolver esse negócio com os cachorros, só um minutinho, voltei galera, parece que era um gato, mas tudo bem, vamos acelerar aqui, para ver a evolução, o pessoal vai começar a plantar daqui a pouco, né, não sei, não é para eu estar marcado esse cut aqui não, não é para cortar, o pessoal vai começar a plantar daqui a pouco, ah, eles estão fazendo a estradinha, ah, essa aqui veio plantar mesmo, no inverno não vai rolar, né galera, vamos ver, tomara que, já temos o pessoal com fome aqui, vamos ver se vai render, se vai ter alguma comida a mais aí para o pessoal, o frio aqui já parece que está sendo resolvido, o peixe chegou, já acabou, vamos ver, o hospital está aqui, tranquilo, o herbalista acabou de ficar pronto, vou colocar um aqui para recolher os remédios, né, as plantas que vão virar remédio, vamos ver como é que está aqui, é, aqui tem que ficar desse jeito, vai ficar só um, eu vou tirar um construtor, deixar dois trabalhadores, porque minhas construções estão todas paradas, então não vão precisar deles, aqui está ótimo, não é para cortar, será que eu mandei cortar isso mesmo? vamos ver, né, o pessoal demora demais para começar a plantar, o problema é de ser só a mesma semente e dar nisso, né, a gente precisaria que o pessoal trouxesse mais semente fora, começaram as mortes, uma, duas, segura aí galera, que vão vir mais, muito, muito, muito complexo esse jogo, galera, tem muita pedra, muito ferro, não vou vender não, ó, mais uma morte, três mortes, quatro mortes, cinco mortes, ó, e contando? vamos ver se com as maçãs aqui o pessoal vai parar de morrer assim desordenadamente, deixa eu tentar colher esse aqui, está com 30%, esse aqui é 35%, vamos ver se vão parar de comer mais uma morte, vamos ver se pelo menos vai dando uma comidinha aí para o pessoal, esse aqui vai chegando 50%, nossa, e mais uma morte, outra morte, está difícil galera, olha lá, não tem woodcutter, morreu, deixa eu deixar só um trader aqui, mais uma morte, deixa eu tirar um stonecutter, muito complicado galera, estou falando com vocês, esse jogo é muito complicado, outra morte, tendo várias mortes aí em sequência de novo galera, complicado, fome, de fome, de fome, de fome, deixa eu mostrar para vocês o log aqui, as várias mortes de uma vez, e um recusando colocado no lugar do outro, difícil demais, deixa eu ver galera, tem uma coisa aqui que, isso aqui na verdade é só para eles não precisarem ir lá no meio, não tem necessidade de eu ter não, vamos fazer essa aqui colher mais rápido, complicado viu galera, agora tem poucas pessoas, então vai ter um estoque bom, 2 getters, 8 farms, beleza, Taylor não tem, Fisk que é o médico, tem, beleza, vamos ver como é que está aqui nosso, nosso pessoal, temos 6 crianças por enquanto né, é o problema é que nós não temos muita gente nova, para essas crianças casarem, temos pessoas idosas já, que vão, rapidinho, rapidinho eles vão, deixa eu liberar aqui, para ter a boarding house, e liberar a prefeitura galera, porque aí, pelo menos a gente vai ter, são os nômades, eu esqueci aquele de uma palavra, são os nômades que vêm, então a gente precisa de um lugar para eles, eles vêm geralmente em famílias né, 3, 4 pessoas, já facilita bastante, vamos pedir para o pessoal construir, temos uma reserva baixa de, de firewood de novo, é, deixa eles aí cortando, o inverno de novo, muito cedo, é muito difícil esse jogo galera, vocês estão vendo aí, os perrengues que eu passo, ó, o pessoal está ajudando ali, e agora vai ficar faltando só as logs, aqui ainda está faltando log também né, deixa eu dar uma limpa aqui galera, deixa eu dar uma limpa nesse lugar aqui, tudo que for recurso aí vai colher, depois o pessoal aqui vai plantar no lugar, vamos ver se vai conseguir né, quando ele cortou ele virou, entendi, virou log, está vendo lá, ele está cortando e vai virar log, mas não vamos cortar não, precisa da comida né, o pessoal está com frio, porque não tem firewood, para aquecê-los, a boarding house lá vai bem, só temos um trabalhador né galera, por conta dessa série de mortes aí, vou deixar um aqui por enquanto, dois trabalhadores normais, um construtor, e o Pan está incomodado ainda, espero que vocês não ouçam aí, mas capaz que vocês vão ouvir de fundo, o que que tem aqui galera, ah lá é o couro, está aí dando mole, dando sopa para o couro, suervas, ó, um, a casinha começou a ter fome, tomara que passe rápido, vamos ver aí, no inverno, que não vai crescer, pelo visto né, e aqui ela está plantando, beleza, a prefeitura já começou a crescer também, chegamos nas logs necessárias, aqui agora o rapaz está começando a fazer, as firewood né, para o pessoal colocar nas lareiras, vamos ver aí, como é que vai, chegou mais um barquinho, deixa eu diminuir a velocidade aqui, peraí, aí ele trouxe a Ailey de novo, a nossa cerveja que eu pedi, é só isso que ele vai poder trazer, então tá bom, deixa eu colocar aqui, vamos ver aí, 250, vamos trocar com ele aí, firewood, já está aqui mesmo, não tem problema, e esse estoque aqui galera, é fixo tá, se eu tirar aqui, se eu tiro aqui, ele, eles vão repor automaticamente, deixa eu ver aqui, é, vai passar dois, mas não tem problema, vamos trocar com ele, vamos pedir para ele trazer, se bem que aqui não tem nada interessante, para que ele traze, vamos ver se ele traz log, toda visita também, a gente nem precisa pegar a cerveja toda vez não, beleza, pode voltar, é aquele mesmo barco, geralmente vem barcos diferentes, tá galera, agora, a gente tem aí, cadê a, a ali, que é a cerveja, não está aqui, ela fica aí, né, está por aqui, daqui a pouco o pessoal vai vir cá, vai pegar, e vai, utilizar, ó, a nossa board house, né, que seria um abrigo, está pronta, como vocês podem ver, e a prefeitura aqui, ó, está quase pronta, agora, o consultor vir, ó, já chegou, ele vai trabalhar nela aí, o inverno, vamos ver como é que está aqui, a gente acompanha por aqui, galera, late winter, é o mais tardio, né, então já está quase acabando, do nono ano, 22 adultos, nenhum educado, 7 crianças, nenhum estudante, né, nenhum educado, não, nenhum estudante, desculpa, acho que eu posso também, daqui a pouco, mandar construir a escola, daqui a pouco não, já vamos mandar de uma vez, vamos acelerar aqui, ai, então vamos lá, que eu, tenho que construir, o pessoal vai ajudando aí, até agora não está pronto, ah, nossa mina está aqui, tem um trabalhador aqui, beleza, ah, não, não está pronto ainda não, falta acabar de construir mesmo, vamos ver a nossa população, por enquanto é desse jeito, não tem o que falar, vamos aguardar a prefeitura ficar pronta, aí, ó, beleza, deixa eu pedir o pessoal para vir cá e cortar algumas coisas aqui no fundo, deixa eu só fazer um teste, galera, eu vou colocar em pouco tempo, vou colocar um, o Forest Lodge é por aqui, acho que é melhor colocar aqui, então, vou recolher essa parte de cá, olha, tivemos uma morte aí, infelizmente, agora essa aí não estava esperada, essa aí também não, provavelmente foi de frio, né, ah, pode ter sido de fome mesmo, é, de fome, vamos lá, galera, não dá para desanimar, olha, os pés de maçã estão quase aí, ó, vamos lá, o pessoal já vai pegar essa parte de recursos aqui também, tá bom aqui, está quase pronto também a mina, a questão é que a gente está com pouco pessoal, deixa eu ver como é que ficou aí com essas duas mortes, é, apertou, apertou bastante, para falar a verdade, né, não tem ninguém para recolher os materiais, deixa eu tirar um Gethry, só para ficar um e um lá, ai, ai, vocês estão vendo como o jogo é difícil, é complicado, e isso está no médio, imagina o difícil mesmo no Hard, ó, prefeitura ficou pronta, galera, a vantagem da prefeitura, deixa eu mostrar para vocês aqui, porque esse vídeo está ficando um pouco grande, vantagem da prefeitura é a gente ter todo o dado, todos os dados que a gente precisa, ó, o ano e tal, número de casas, famílias, número de adultos, tal, 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 a porcentagem, as porcentagens, né, dos que estão vestidos, tal, a nossa produção, aí a gente pode mudar aqui os limites, nosso inventário atual, que é muito interessante para a gente saber até, o que que a gente pode jogar lá para o trading post, os gráficos, os nomads, se algum nomad quiser vir para a cidade, vai aparecer aqui, então você vai deixar agora que a gente tem a boarding house, e os itens para troca aqui, a gente tem apenas maçã e o que, cabage, cabage, será que cabage eu acho que é repulho, então, aqui a gente vai ficar sabendo quais outras sementes a gente já tem, para não precisar trocar por coisas que a gente já tem, entendeu, se já tivesse, deixa eu pedir o pessoal para colher essas aqui, pelo menos essas três aqui, depois talvez dê o tempo de colher outras, mas bom galera, é isso, esse vídeo está ficando um pouco grande, eu vou parar ele por aqui, se você gostou, deixe seu joinha, seu like, se você gostou, deixe seu joinha, seu like, o dedão, sabe o dedão assim, que está ali embaixo, clica nele aí, você me ajuda muito fazendo isso, compartilhe esse vídeo, nas redes sociais, no facebook, no google plus, chame mais amigos para o canal, e se você está apenas vendo o gameplay, está de passagem aí, fica mais, se inscreve no canal, porque você vai ficar, por dentro desses jogos divertidos, que eu tenho aí, você vai se divertir bastante também, bom galera, é isso, muito obrigado, aquele abraço, e valeu! Mais outra pessoa morreu, o Gether, mais uma morte, uma criança, deixa eu ver como é que vai ficando aqui, então aqui está ótimo, deixa eu aumentar aqui, dois construtores, que aí dá para levar na boa, aliás, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí,